Oi pessoal, o Bate e Volta SP de hoje está em Mariporã, nos 40 minutinhos de São Paulo, com muita atividade legal para fazer por aqui. Perto da Serra da Cantareira, Mariporã é quase que um polo gastronômico. Tudo começou com o Velhão, em 1995, criado pela Dona Iracema e o seu Moacir. E aí com isso, vários outros restaurantes foram fincando aqui os pés e criaram desse lado de cá, o lado sul de Mariporã, um lado que é para você vir aproveitar e comer bastante. Para conhecer aqui, eu tive o privilégio de caminhar com a Dona Iracema e apresentar cada espacinho. Uma das coisas mais legais de fazer aqui em Mariporã é visitar a represa da cidade. E quem tem acesso a essa represa é a pousada Belas Águas Mariporã. Por aqui você pode fazer stand-up paddle, pode fazer caiaque, pedalinho, passeio de barco e, claro, jet ski que é o mais famoso. Para quem não gosta muito de atividade aquática, prefere uma coisinha mais terrestre, pode vir aqui no sítio do Lela, onde você vira boiadeiro e pode andar de cavalo. Existe passeio de 1 hora e de 30 minutos e por aqui você chega no Pico do Olho d'Água, um lugar que atualmente está fechado para turistas que chegam a pé ou de carro, mas de cavalo você consegue e aqui é o lugar. Tchau! 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 Obrigado.